Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas. Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração, Augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faz-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem e em torno de nossa tarefa pequenina colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar. dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Se louvado por todos os milênios dos milênios, se glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. A CIDADE NO BRASIL Senhor Jesus, nosso divino amigo, Há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de dois ladrões no dia da cruz. Se tu, Mestre, o Mensageiro Imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos em nossa condição de inferioridade se não transformar o amor em ódio quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz com a mesma aflição porque o viajor estenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste quando comparados contigo, recearíamos estender da de vós as mãos aos que nos não entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras que te suplicamos a benção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, ouvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir teu desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora, que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui venturosos e confiantes ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no vale das sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer de assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número dando o pasto aos caprichos envenenados que nos obscuriciam a consciência. Falimos frequentemente cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecerte, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consodo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária convidando-os em espírito a glorificar em teu nome teus desígnios e tuas obras para sempre assim seja. Amém. 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 Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fardos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Amém. 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 Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abróleos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve, e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. E foi grande a ruína daquela casa. Nessa andança, de lança contra lança, não sei se escuto a voz dos homens, ou se enxugo a lágrima de uma criança. Onde está a verdade? Eu sou a verdade. Eu sou a luz que ilumina destruindo a ilusão. Eu sou o caminho e aquele que segue as minhas palavras dele não se afasta. Eu sou a vida. E aquele que me procura não adoece, não morre. Eu sou a salvação. E aquele que crê em mim aprende a verdade. Eu ensinei que, quando quiseres te consagrar a mim, é necessário, antes de tudo, reconciliar com os teus irmãos. E entre os teus irmãos, as personalidades mais dignas são teus pais. Dá graças aos teus pais. Dá graças ao teu marido ou à tua esposa. Dá graças aos teus filhos. Seja grato a todas as pessoas. Seja grato a todas as coisas do céu e da terra. E nesta prece tu verás a minha imagem e terás a minha salvação. Eu, por ser todo em tudo, somente estarei onde houver a paz. E meu reino estará contigo. Mergulho o cálice do meu coração nesta hora de paz. Ergo o cheio de amor e ofereço-te meu reino. Sé como a sombra, que caminha devagarinho atrás da luz. Cheia de secreta humildade. Num silencioso andar de amor e meu reino estará contigo mais uma vez. Não temas o fogo vivo que a diverte com sua chama. Livra-te, porém, da brasa mortiça. Oculta sob a cinza e se, se apega a ti, o pó das palavras mortas. Lava tua alma no silêncio e eu estarei contigo outra vez. Busca a tua beleza no meu coração como barco, que colhe sua graça à água e ao vento, e não como falso, que por muito que impuderio cresça, não consegue nunca elevar até a verdade. E eu não estarei com ele. Abençoado aquele cuja fama não brilha mais do que a verdade rica como a vida. Humilde como a noite que abre as flores em segredo e deixa que o dia receba os agradecimentos. O mistério da vida é tão grande como a sombra da noite e a ilusão da sabedoria é tão fugaz como a névoa do amanhecer. Esvai-se aos primeiros raios do sol. Abençoado aquele que pratica a caridade pela caridade pois perante a ela a fé se humilha e a ciência vencida se inclina. Abençoado aquele que tem no amor o calor da vida e considera uma parte do Espírito Divino. E todo o universo estará iluminado se este amor for a luz que ilumina o caminho. Eu sou o amor. Quando precisares de mim, chama-me. Procuras, porém, reconciliar com todas as coisas do universo. Sorrindo com os céus. Cantando com os pássaros. Respirando com as flores e amando com o meu amor. Eu estarei contigo. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos, seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança. E aqueles outros que socorrestes um dia com o ósculo da amizade e da beneficência, todos te agradecem, estendendo-te os braços, no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. A luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação. Porque no futuro, te-losás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós, conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Senhor Onipotente, que a Tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a Tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a Tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso, que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a Tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o Teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do Teu seio. Brilhe a luz para os Teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de Ti se aproximem, Te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à Sua justiça. Porém, não desesperes nunca da Sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do Teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por Ti orarão os Teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. Amém. 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 Oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra Se podes, não oprimas o fraco Ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se Para que se faça mais útil Se entesouraste a virtude Não humilhes o companheiro que o vício ensandece Estende-lhe a bênção do amor por adequada medicação Se te sentes correto Não censures o irmão transviado em desajustes do espírito Dá-lhe o braço fraterno para que se renove Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro Pão amaldiçoado é veneno na boca Se ensinas, não flageles quem te recebe a lição Benefício com açoite É mel em taça candente Auxilia em silêncio Para que o teu amparo não se converta em atributo espinhoso Na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva Porque toda a caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo É sempre vaidade em forma de serpe no coração E toda a modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se É sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma Nesse sentido, não te esqueças do mestre que desceu até nós Revelando-nos como sublimar a existência Anjo entre os anjos Faz-se pobre criança necessitada do arrimo de singelos pastores Sábio entre os sábios Transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes Comungando-lhes a linguagem Instrutor entre os instrutores Detém-se bondoso Entre enfermos e aflitos Crianças e mendigos abandonados Para abraçar-lhes a luta E juiz dos juízes Não se revolta Por sofrer no tumulto da praça O iníquo julgamento do povo Que o prefere a Barrabás Para os tormentos imerecidos Todavia, por descer elevando Quantos lhe não podiam compreender a refugência da altura É que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual A verdade de nosso gradativo aprimoramento E a vida de nossas vidas A soerguernos a alma entenebrecida no erro Para a vitória da luz Senhor de infinita bondade No santuário da oração Marco renovador do meu caminho Não te peço por mim Espírito endividado Para quem reservaste os tribunais De tua excelsa justiça A tua compaixão é como se for O orvalho da esperança em minha noite moral E isso basta o revel pecador que tenho sido Não te peço, Senhor, pelos que choram Clamo por teu amor A benefício dos que fazem as lágrimas Não te venho pedir pelos que padecem Suplico-te a bênção Para todos aqueles que provocam o sofrimento Não te lembro os fracos da terra Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores Não intercedo pelos que soluçam de fome Rogo-te amor para os que furtam o pão Senhor Todo-Poderoso Não te trago os que sangram de angústia Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem Não te peço pelos que sofrem injustiças Rogo-te pelos empreiteiros do crime Não te apresento os desprotegidos da sorte Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria Não te imploro mercê para as almas traídas Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão Pai compassivo Estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas Anula o pensamento insensato Cerra os lábios que induzem a tentação Paralisa os braços que apedrejam Detenha os passos daqueles que distribuem a morte Ajuda-nos a todos nós os filhos do erro Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo Poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem Extinguindo o inferno daqueles que como nós Se atiraram desprevenidos Aos insanos torvelinhos do mal Senhor Quando alguém estiver em oração Referindo-se a caridade Faze que esse alguém me recorde Para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome Quantas criaturas me fitam Indiferentes E quantas me abandonam por lixo imprestável Dizem que sou moeda insignificante Sem utilidade para ninguém Contudo Desejo transformar-me na gota de remédio para criança doente Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa No entanto Aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome Muita gente considera que sou trapo velho Para o esfregão Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite De pele ao vento Outros alegam Que sou resto de prato para a calha do esgoto Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem Posso converter-me na sopa generosa Para alimento e consolo dos que jazem sozinhos No cátrio do infortúnio refletindo na morte Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam Talvez não saibam que certa vez Quando quisestes falar em amor Narrastes a história de uma dracma perdida E reportando-te ao reino de Deus Tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos Faze, Senhor Que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno E para que me compreendam a capacidade de trabalhar Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém No templo de Salomão Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários Conta-lhes que me vistes e me abençoastes Nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém Quando tivere superado graves problemas de relacionamento No grupo das pessoas queridas Não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas Que porventura tenhas trazido por dentro do próprio coração Pensa no concurso recebido de benfeitores da vida maior Que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações Quando saíste desse ou daquele acidente sem calamidades fatais Não te fixes na recordação das fases difíceis de semelhante acontecimento Reflete no auxílio dos enviados do bem Que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar Quando venceste lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio Não te demores na rememoração de fatos que te impeliam a enganos e alucinações Medita na dedicação dos amigos espirituais Domiciliados em plano superior Que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra Quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa Não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento Imagina a generosidade dos mensageiros da luz Que te reduziram às crises orgânicas Sem que disso te apercebesses Socorrendo-te Tanto na assistência médica como também no carinho daqueles que te rodeiam Afim de que se te alongue a existência na terra Com a oportunidade de trabalhar Ainda mesmo nas provas que consideres claramente infelizes Não te craves em pensamentos de tristeza ou desânimo Avalie as bênçãos que te ficam no balanço de quaisquer ocorrências E agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece Na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer Que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo Faz por nós todos o que seja melhor A verdadeira 절era e os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer Amém. 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 Amém.